E eu gostaria já de começar a nossa live trazendo uma informação muito importante para você que está devendo imposto. Então vamos lá, para você entender isso daqui, vou deixar logo aqui registrado no começo da live, que é tão importante que você tem que estar atento a isso daqui, sabe? Então o que foi que aconteceu? Vão ser extintas as execuções fiscais de valor até R$ 10 mil. Então vou explicar isso para você, uma coisa muito legal, é um perdão de dívida, tá? Dívida de até R$ 10 mil, as dívidas de execução fiscal, tá certo? O que é isso, doutor? Explica isso aqui para a gente. Pera, eu vou explicar para você. Vou mostrar a matéria também que saiu na mídia aqui, para você entender direitinho aqui. Então vamos lá, olha só, é isso daqui que eu estou falando para vocês, tá? Olha só, é os requisitos, as extinções das execuções de valor abaixo de R$ 10 mil. Você pode estar sendo perdoado, amigo, de uma dívida de até R$ 10 mil. Isso é bom? Isso é maravilhoso, amigo. Já está um processo judicial de execução fiscal e você vai ser perdoado dessa dívida. Isso já está valendo, já é uma coisa que já está valendo e eu vou te explicar tudo agora para você entender, tá? Então vamos lá. O que é uma execução fiscal? É uma cobrança de uma dívida na justiça. Que dívida é essa? É dívida com o governo. Dívida com a União, Estado ou com o município, tá certo? Então o que acontece? Vamos supor, você não pagou uma dívida de imposto de renda, você tinha um imposto de renda ou então você era obrigado a declarar imposto de renda e não declarou. Porque tem muita gente que erra nisso, sabe? Às vezes a pessoa é dispensada de pagar imposto de renda, mas devido ao seu patrimônio você é obrigado a declarar imposto de renda. Então tem uma obrigação aí, acessória, que você, se acaso você não declarar, você leva uma multa e essa multa depois é cobrada na justiça numa execução fiscal. Então você deve estar muito atento a isso daí, essas questões de imposto de renda. Eu vejo isso porque às vezes a pessoa comprou um imóvel, um imóvel que era muito barato na época, então o valor dele foi aumentando, hoje em dia ele vale um dinheirão e por causa desse imóvel você é obrigado a declarar o imposto de renda. Você tem uma renda baixa, você não é obrigado a pagar imposto, mas é obrigado a declarar. Aí tem também o imposto da União, tem imposto do Estado, tem imposto do Município, tá? Sei lá, imposto estadual, o IPTU, você não pagou o IPTU, imposto do Município, IPVA. Então tudo isso daí no futuro pode gerar aí uma dívida, tá? Então o que acontece? A dívida vai ser cobrada. Antes dela ser cobrada, ela passa por um processo chamado de dívida ativa. Quanto tempo prescreve uma dívida com União, Estado e Municípios? Ela prescreve em cinco anos, amigo, mas a contagem não é direta daquele jeito que eu te explico. Tem uma situação que até é, então vamos lá. A primeira situação qual é? Você deve para a União, Estado e Município, mas eles nunca fizeram nada, ficaram lá comendo bola e aí a dívida prescreve em cinco anos. A segunda situação qual é? A segunda situação é quando a dívida já foi para a dívida ativa, tá certo? O que é a dívida ativa? A dívida ativa é um procedimento administrativo que tem como finalidade ver se sua dívida realmente existe. E no final, se sua dívida realmente existir, ela com a dívida válida, ele no final é expedido um título contra você. É como se o Estado mandasse soltar um cheque contra você. Ele assinasse o cheque e o cheque vai ser cobrado de você, tá? Então, de posse desse cheque, chega a fase de fazer valer esse direito. Ele vai executar essa dívida, ele vai entrar na justiça contra você. Então, é uma execução da dívida ativa. Ou seja, é uma dívida, já passou pela dívida ativa, já foi aprovada e agora está na fase de execução. Então, essas dívidas serão perdoadas, amigo. Olha que coisa legal, dívida de até 10 mil reais serão perdoadas, tá certo? Então, se você tem dívida de PTU, IPVA, imposto de renda, de até 10 mil reais, elas serão perdoadas. Tem algumas condições que eu vou falar para você, tá? Então, você tem que estar ligado nisso daí, porque isso é muito importante. Por que vão ser perdoadas essas dívidas? Porque são dívidas de pequeno valor, que você fica movendo todo o poder judiciário para cobrar essas mixarias. E fica lá o oficial de justiça correndo atrás da pessoa para pegar uma mixaria da pessoa. Um negócio que não resolve o Estado. O Estado tem que ganhar dinheiro, mas não é com isso, né? Cobrando essas mixarias. Então, vou mostrar para você aqui quais são os requisitos para que você seja perdoado dessa dívida, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a dívida tem que ser de até 10 mil reais. Ah, doutor, eu tenho duas dívidas, uma de 5, outra de 3. Então, a soma das duas não vai dar 10 mil reais, pode ser perdoada. Ah, doutor, eu tenho uma de 5 e uma de 7. Então, a de 5 vai ser a perdoada, a de 7 não vai ser perdoada. Por quê? Porque aí passa dos 10 mil reais. Mas quem sabe, se só ficar ela lá na frente, também não vai ser perdoada, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Quais são os requisitos? Então, vamos lá. As execuções fiscais têm que ter o valor inferior a 10 mil reais quando do ajuizamento. Ou seja, quando entrou na justiça, tem que ter valor de até 10 mil reais. Isso é muito legal, vai ajudar muita gente, tá certo? Inclusive, o pessoal que está devendo aí imposto, MEI devendo imposto, isso vai ser muito legal. Que você está pessoa física e para pessoa jurídica, que não faz nenhuma discriminação, tá? Então, o processo não pode ter tido movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado. Ou seja, o processo tem que estar parado e o executado, aquela pessoa que está sendo cobrada, ela ainda não foi citada, tá certo? Ou então, é o seguinte, a citação ocorreu e não tenha sido localizado bens penhoráveis. A citação é o quê? É um convite que você recebe para participar de um processo. Por que é um convite, doutor? Eu vou se eu quiser, é que nem um convite para uma festa, é igualzinho, amigo. Só que você não vai para uma festa, você perdeu uma festinha. Se você não vai para o processo, você pode se dar muito mal, tá? É um convite, você vai se quiser, mas eu aconselho que sempre você vá e que você constitua advogado quando você for citado, tá? Então, para você ganhar esse benefício, você não pode ter sido citado ou tem que ter citado e não foram localizados bens penhoráveis. Como você sabe, não são todos os bens que são penhoráveis, então se não localizou bens penhoráveis, esse processo vai ser extinto, tá certo? Isso é muito legal e as novidades você acompanha por aqui. Então, ó, não deixe de se inscrever aqui no canal, tá certo?